Aqui está a rainha, contempla, nossa querida rainha, galera. Guys, don't take my eyes, don't peguem meu ferro. Não, mano, não, véi. Ah, não, mano, eu vou sair desse mundo, mano. Vamos matar esse Sonic. Ah, Sonic, você vai morrer, Sonic. E o nome do mundo, gente, é I hate me, que significa eu me odeio. E eu não sei, porque esse mundo, olha, é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa linda demais, tô brincando. Será que eles vão falar comigo? Mano, eu só vou terminar o vídeo de hoje, se alguém falar comigo e ter a dignidade de conversar. Aí, a Queen falou. Ai, foi na mãe, olha aqui. Ah, não, mano, agora nós vamos sair na pancada, mano.